As boas ações podem brotar de onde a gente nem imagina. Nessa quitanda aqui em Lorena, no interior de São Paulo, viu nesse momento tão difícil para os negócios uma oportunidade de ajudar o próximo. Tamires, primeiro explica para a gente um pouquinho como é que estavam as vendas, a movimentação aqui na quitanda de vocês, quando tudo isso começou. A nossa movimentação deu uma caída, como eu acho que creio que em todos os lugares, deu uma caidinha, então a gente teve que inovar. A gente começou com delivery, declarou delivery, falou que a gente começaria a entregar, aí algumas pessoas perguntavam se podiam retirar, mas sem descer do carro, aí a gente levava até o carro com máscara, com luva, com tudo mais, porque não queria entrar no estabelecimento, e assim a gente foi conseguindo gerar o lucro para manter a gente, o nosso aluguel, nossos funcionários e tudo mais. Mesmo assim, parte dos produtos passou a sobrar, mas você conhece o ditado, né? Se a vida te der limões, faça uma limonada. Para não despediçar os alimentos e realizar o desejo de contribuírem com esse momento de união, as meninas passaram a doar o que sobrava dos finais de semana. Aí foi onde eu sentei para conversar com as meninas, falei para elas, que tal a gente vender, conseguir tirar o nosso, e o que sobrar a gente doa. Aí elas toparam. Aí foi onde começou tudo. E aí toda segunda-feira, é isso? Vocês montam esse espaço aqui, faz essa feira solidária, é isso? Isso, exatamente. A Semente do Bem foi lançada e começou a crescer no coração de outras pessoas da cidade, e também de alguns fornecedores do comércio, que passaram também a doar produtos para a ação. A nossa banca era até um pouco menor do que essa. A gente colocou a banca e desceu um primeiro carro, que eu nem sei, nem acabei nem perguntando o nome do senhor. Ele doou muita coisa, caixa de leite, saco de arroz, saco de sabão em pó. Pouco a pouco, as pessoas vão chegando para receber este presente. Cada um tem direito a escolher cinco produtos diferentes. E ganham ainda uma mini cesta com produtos básicos, como arroz, óleo e açúcar. Quem colhe os frutos, só agradece. Ai, eu achei muito bom, né? Porque a gente, eu, ontem eu estava pedindo para Deus, né? Deus abençoar, né? A gente que tem vontade de comprar, não pode, né? Ela também, né? E, nossa, eu estou muito feliz, graças a Deus. E deu para selecionar algumas coisas aí? Vai ajudar bem em casa? Tá bom, ajuda bem. Como é que é para você essa experiência do lado pessoal mesmo, né? De saber que é num momento tão difícil, como é difícil para vocês também, mas vocês estarem participando da vida das pessoas e levando esse carinho a mais, né? Para a casa das pessoas. Olha, para ser sincera, é muito gratificante, mas também dá uma sensação de impotência. Porque você sabe que, mesmo ajudando várias pessoas, ainda tem gente que precisa. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, tem o bom senso de ajudar o próximo, nossa, vai, já melhora 50% de tudo, sabe? Acho que é o primeiro ponto para você querer ser ajudado é você ajudar, sabe? Na nossa entrega, as pessoas falaram, olha, eu tenho uma moça que até essa semana ela falou assim, eu não tomo café, eu tenho só café para doar, pode ser? Falei, claro, ela doou café. Aí tinha uma moça que falou assim, moça, eu tenho um pêssego em caldo aqui, pode ser? Falei, tá maravilhoso. E eles foram doando o que tinha, sabe? É pouca coisa, é uma coisa simples, a gente já chegou a receber doação de um sabonete, sabe? E ajudou, a gente colocou num kitzinho e fez um kit, uma pessoa vai ganhar um sabonete, sabe? E tem um rapaz que na primeira vez que ele veio, ele deixou 10 sacolinhas. Eu falei assim, moça, só tenho sacolinha para doar, pode ser? Falei, tá ótimo. Aí a sacolinha já ajudou 10 pessoas a levarem alimento para casa. É um ato simples, é uma coisa bem pequena que pode ajudar uma pessoa e que para essa pessoa que está sendo ajudada pode ser uma grande coisa. Você já sabe, né? Tem alguma boa iniciativa como essa acontecendo aí na sua paróquia, na sua cidade, na sua comunidade? Mande para a gente aqui no nosso WhatsApp, que a gente vai mostrar aqui na Central da Esperança para continuar espalhando bons exemplos enquanto a gente vivencia esse momento tão difícil. Vamos passar por isso juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti